E aí investidor, investidora, tudo certo com você? Espero que esteja tudo em ordem. Hoje eu vou comentar sobre a Green Dane, pedido de um dos inscritos aqui do canal. Vou dar uma balizada sobre a empresa em si, certo? Um pouco da condição societária dela, dados fundamentalistas, na verdade indicadores fundamentalistas, finalizando com análise técnica. Vamos lá, Green Dane foi fundado em 71, calçados, quem não conhece, a Melissa, certo? Raider, Ipanema, Zizou, certo? Melissa, fui muito acompanhada, não me entenda mal. Raider, eu acho que quando era pivete eu gostava de Raider. Ipanema, eu lembro da Gisele Birchim fazendo propaganda, essa eu não conheço. Governança, a melhor possível, novo mercado, tag along 100%, estamos protegidos, negocia somente a ordinária, 30% de free float, sendo que o próprio Green Dane é o sócio majoritário. A gente vai dar uma olhadinha se tem mais pessoas importantes aqui no meio. Uma empresa redondinha, certo? Redondinha que não decola porque está totalmente linkada com o consumo, certo? Enquanto a economia macro, digamos assim, samba, ela samba junto, tá? Mas ela é lucrativa desde que eu me conheço por gente, certo? Então desde aqui em 2001 a lucrativa está, pelo menos teve, não é está seria errado esse verbo falar. 2016 a 2017 foi anos muito bons para ela. Então a gente percebe aqui esses dois anos recordes de lucro, tá certo? A receita dela já chega em um patamar, digamos assim, de amadurecimento, ela aqui luta com margens, certo? Então 2016 a 2017 em destaque, em 2018 uma leve queda, em 2019 até o momento sim, estamos abaixo, tá certo? A gente vai ver no gráfico essa retração. Um pouco sobre a empresa, valor de mercado 7.1 bi, ações em circulação 902 milhões, 902 milhões talvez. O que é interessante aqui é saber quem está no meio, tirando a família, certo? Família, 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 papai, vovô, titia, né? Titã já dizia, nenhum, nenhum fundo com ação, com ação, com posição realmente que fizesse você falar Puta, esse fundo está lá também, é mais a família, certo? Grandendo para tudo que é lado aqui, talvez essa Maria Cristina que não seja, né? Por favor, se você souber, deixa nos comentários se ela pertence à família ou não, certo? Em relação com o investidor, fale com franciscão, dr.com.br, certo? Vamos lá, fundamentos, um PL longínquo para a gente, um P sobre VP que não é o melhor dos mundos, porém distribui dividendos, vamos ver já o histórico dela recente. Margem dela, muito louca, muito bom, muito bom mesmo, Royce Roy de primeiro mundo. Então, ela cabe numa prateleira legal, mas é uma ação que ali depende muito do consumo. Então, o brasileiro começou a consumir mais, vai começar a comprar mais sapato, vai começar a comprar mais vestuários e tal. Bom, ela se encaixa nesse aumento de demanda, incentivos do governo, Natal pode ser um bom timing. Essas datas e incentivos de aumento de consumo, com certeza, tá? Ela depende do consumo, sem dúvida nenhuma, indicadores de consumo. Lucrativo no último tri, lucrativo no último ano, show de bola. Aqui o histórico de dividendos dela, esse ano pagou em abril, certo? Juros sobre capital próprio e dividendos, na ordem de um centavo, depois de quatorze centavos. E em maio, exatamente, quatro centavos. Então, ela distribui bons dividendos. Se você comprou o GNDN há um ano atrás, em setembro de 2018, você está com 15% de ganho. Porém, o Bovespa está batendo em você, tá certo? Mais do que o dobro. Análise técnica, certo? O que eu vou trazer para vocês aqui, além de um gráfico cheio de cores, o movimento mais interessante nos últimos tempos foi essa queda aqui, sem dúvida, tá certo? É nela que eu estou balizando. Uma retração até 61,8, certo? Depois veio a beijar o 14,6 e agora está namorando, de cima para baixo, o 38,2. Então, com certeza, o 7,70 até o 7,77, pregão rolando aqui, é a região onde atual o suporte. Porém, ela está em amarela e não azul pelo seguinte fato. Se nós perdermos aqui, essa região, o preço vier a fechar abaixo, não só fazer essas caudas aqui, ó. Não só essas caudas, realmente fechar abaixo, certo? E vier a retocar de baixo para cima, vai ser resistência na minha maneira de ver. Suporte, suportão, estamos lá em 7,15, 7,8 e depois 6,61. 7,8 sendo o mais forte deles. Alvos 8,33 até 8,64. 8,64 seria o alvo final para este semestre, seria um complemento, né? Ou a finalização de toda uma estrutura de Fibonacci, conhecida também como Gartley. Então, é muito interessante, eu tenho esse meio aqui entre 7,70 e 7,77 como suporte atual, porque o preço está acima dele. Então, por enquanto, esse cara aqui sim é suporte. Alvo 8,33 a 8,25 e final em 8,88, certo? 8,64 a 8,88. Então, é interessante estudar essa estrutura dela. Outra coisa muito legal, análise de volume, por isso que eu deixei o volume aqui, certo? Percebam como foi um volumão, esse gap aqui, exatamente nesse candle aqui, rolou um baita volume. Enquanto o preço, deixa eu dar um zoom aqui. Enquanto o preço ficou abaixo, o candle durou este dia aqui. Puta de um volume. Legal, enquanto o preço estava abaixo, vendido. A partir do momento que rompe, rompeu aqui, entra em comprado. Então, é uma linha de sinal para mim, certo? E o grande alvo das compras tem sido este cidadão aqui, este fluxo aí. Se nós pegarmos esse fluxo e fibonatizarmos, certo? A, B igual a CD, chegamos em um topo, aqui em 8,16. Depois, passando para cá, chegamos no topo em 9,16. Passando para cá, chegamos no topo em 8,16. Se passarmos para o fundo atual, 8,55. Então, é esse cara que a gente tem que buscar, na minha opinião, bem como vocês devem estar de olho, a venda vem desse cidadão aqui, certo? Então, A, B igual a CD. Chegamos muito próximo do fundo, tá? Se você quiser ser mais caprichoso. A, B igual a CD. Temos a região aqui, 7,24, 7,6 como de suporte e não deu outra. Foi lá mesmo que parou. A ideia é ter claro que a tendência no curto prazo é baixa, certo? Baixa, barra, lateral. Então, a Grendene, vou pôr no semanal aqui para vocês, está em um canal de baixa, certo? Vou pôr lá no semanal para ficar mais bacana. Então, aqui está esse canal chatinho. O legal do canal é que paga dividendos. Ela é uma empresa que paga dividendos. Então, é importantíssimo, se você tem ali uma intenção de investir nela, não ligar muito para a cotação dentro desse canal, porque você vai estar recebendo dividendos ali ao longo, ao longo dessa lateralização, onde ela não se valoriza, o preço da ação não se valoriza. Destaque, de novo, baita volumão. Então, vencemos aqui, ou pelo menos estamos tentando vencer no semanal, esse candle de volume. Então, a partir do momento que eu falei para vocês no diário, a gente tem o gap, que nos dá uma maior sensibilidade. A partir do momento que vencemos o gap, é alto, certo? E aí, a gente tende a fazer este movimento aqui, na queda, no intraday. Se você gosta do intraday, vocês devem estar de olho nesse movimento aqui. Ele, atualmente, viria... Atualmente, R$7,50. Esse cara tem que estar mirando também o nosso gráfico para tentar pegar esse fim de demanda. Eu tenho, ao final, justamente porque ela não está em uma tendência de alta clara, mas uma lateralização. Ao final, no amarelo. Região de verde, é a primeira região de suporte que eu vejo. Na minha opinião, nunca é a indicação, você vê a minha opinião, certo? Aqui, suporte. Aqui, suporte. Tá? Simples assim. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios. Por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass, também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página. Só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.